É, Paula, eu estava acompanhando alguns debates hoje nas redes sociais entre advogados e juristas e eles questionando se esse destaque pedido pelo Barrosos agora volta ao julgamento para o plenário físico, mas se o voto da ministra Rosa Weber ele seria mantido, porque existe um regulamento interno que pode ter uma interpretação de que o julgamento tem que começar da estaca zero, mas claro que regulamento, constituição, leis, são de menos para o Supremo Tribunal Federal, né, eu acho louvável a ideia da oposição de tentar, né, conseguir as assinaturas aí para esse plebiscito sobre o aborto, mas Paula, sinceramente, isso é inócuo, nós tivemos o plebiscito para, contra, a favor do desarmamento, alguns anos e nada aconteceu, não foi respeitado a decisão, não foi respeitado em absolutamente nenhum ponto do aquele plebiscito, a decisão da maioria da nação do Brasil. O que eu acho que precisa acontecer é a retomada de rédeas do Congresso, eles podem fazer isso, o Senado pode fazer isso, Rodrigo Pacheco pode fazer isso, a Câmara pode fazer isso, eles têm esse poder constitucional, eles têm esse poder institucional, porque já ultrapassamos as prerrogativas da Corte Constitucional do STF, no marco temporal, na descriminalização da maconha, no imposto sindical, ou seja, agora também no julgamento do aborto, então eu acho que chega, Senado, chega, Câmara, deu, vocês precisam se levantar ou vão continuar de joelhos, até quando, beijando o anel do sistema, fazendo essas concessões todas para absurdas inconstitucionalidades de uma corte que tem que se ater apenas ao que está na nossa Constituição, não podem legislar, né, vamos deixar a ideia aqui para a ministra Rosa Weber, que vai se aposentar já já, vai se aposentar, ministra, candidate-se, a deputada, federal, senadora, vá fazer leis, porque é ali que as leis são feitas, é um debate para mim que agora temos que focar na pressão no Congresso para a retomada de suas obrigações institucionais de legislar em nome do povo e não o Supremo Tribunal Federal.